Seis meses depois do assassinato da membro da Assembleia da cidade de Climani pela bancada da Frelimo, o crime continua o mistério. O único suspeito do crime está a responder o processo em liberdade. É um crime cujas circunstâncias continuam estranhas, mesmo que tenha sido detido um suspeito, por sinal, suposto o gênero da vítima. O caso que leva ao número 21-SIC-A-PPRZ-2024 ainda está em instrução e com apenas um arguído, que neste momento responde em liberdade provisória, tal como avançou recentemente a porta-voz da Procuradoria Provincial da República na Zambésia. Recorde-se que Celeste Macoanha foi encontrada sem vida e queimada numa mata no distrito de Nicuadala, um dia depois de ter tomado posse como membro da Assembleia Municipal da cidade de Climani pela bancada da Frelimo.